A gente fala sobre a Polícia Federal no Rio de Janeiro que promove uma operação contra a falsificação de documentos do Exército. E a gente volta com o Matheus Kweuser. Como é que está sendo essa operação? É uma operação que começou bem cedo, hein, Matheus? Tiago, começou bem cedo e ainda segue sendo realizada pela Polícia Federal. O objetivo é tentar coibir o crime envolvendo o Exército a falsificação de documentos para o porte de armas. A operação foi desencadeada praticamente em São João de Miriti, na Baixada Fluminense, onde esses crimes têm ocorrido com bastante intensidade. Mas se dá também em alguns bairros aqui do Rio de Janeiro. São 100 policiais nas ruas fazendo o cumprimento de pelo menos 27 mandados de busca e apreensão. Não foi revelado ainda a quantidade de armas que foram apreendidas. Outra questão que foi ressaltada pela Polícia Federal é a facilidade que, segundo as investigações, apontaram para a aquisição das armas. Foram falsificados diversos documentos que permitem a compra de armas de uso restrito. Portanto, a operação que segue aqui no Rio de Janeiro e, na medida que novas informações chegarem, a gente traz aqui ao vivo na Jovem Pan.